Normalmente a carpintaria ficava dentro da casa do carpinteiro. Havia um pátio aberto para a rua que podia ser acessado pelo público. Aqui ele fechava negócios com clientes. Aqui ficavam também os filhos que estavam aprendendo, ou outros em treinamento. Um centro de atividade. No mundo antigo, a carpintaria tem um sentido amplo, bem diferente do que representa hoje. Para nós, um carpinteiro trabalha com madeira, o ferreiro com metal. Mas, no mundo antigo, ele teria que trabalhar com pedras ou com madeira, e teria que ser habilidoso em ambos os materiais. Um aprendiz na mesma oficina junto ao carpinteiro. Aqui ele está protegido do sol. O carpinteiro podia ter um aprendiz de outra família e ser pago por ela para ensinar o ofício. Mas o jovem aprendiz também pode ganhar um pouco de dinheiro para suas coisas. Um carpinteiro não é rico nem é pobre. Ele encaixa-se perfeitamente na mesma faixa econômica do resto da vila. Jesus, como aprendiz de José e como primogênito, vai herdar o negócio de seu pai. Um fato aceito por todos. Como ele sabia disso desde cedo, ele cresceu junto ao pai enquanto ele trabalhava. José entregou-lhe as ferramentas para que assim, desde a infância, ele aprendesse a trabalhar com elas. Esse é o tipo de carpinteiro que você gostaria de ter, porque foi treinado pelo próprio pai e não por outra pessoa qualquer. Jesus, como parte da família, estava aprendendo o ofício desde seus primeiros anos de vida. A seguir, você vai ver como as mulheres trabalhavam duro nessa sociedade. As mulheres daquela época teciam tudo o que uma casa necessitava, como roupas e todas as peças do vestuário, desde itens pequenos, como lenços, até vestidos longos, quando necessário. Elas faziam chales, casacos e mantas, mas poderiam também contratar profissionais que faziam serviços em grandes quantidades. Mas a mulher numa casa, sim, tinha que saber fazer tudo, como você vê aqui. O processo de tecelagem é longo, não só porque a ovelha tem que ser tosqueada, como a lã tem que ser limpa e lavada. Só então, depois, ela é desembaraçada, tingida e enrolada em novelos. São processos que têm que ser feitos antes de se começar a tecer. Esta é a área de trabalho de uma mulher, ou de várias mulheres. Mais do que isso, aqui são feitos negócios e informações são trocadas. Crianças são treinadas e aprendem a ser responsáveis em todas as tarefas. Além do mais, essas mulheres vão produzir itens que vão ser vendidos no mercado, garantindo uma fonte de renda para sua casa. As mulheres tinham muitas responsabilidades no século I, além de tecer, desde comprar e preparar a comida, educar e criar os filhos e trabalhar no campo lado a lado com seus maridos. Existe um grande debate do que seria realmente o papel da mulher na sociedade judaica do século I. Sabemos que a mulher esteve sempre debaixo da proteção do seu marido ou do seu pai. Entretanto, temos registros de mulheres que se tornaram independentes, mulheres de negócios que lidavam com o comércio e, às vezes, até com a lei. São mulheres que conquistaram um status elevado. Se fossem as mais velhas, elas é que ditavam as regras da família e garantiam o bom funcionamento das coisas, como se fosse uma diretora. A mulher de Provérbios 31 trabalhava na rua debaixo do sol. Seu trabalho incluía comprar e vender propriedades. Ela fazia isso sozinha. Não há nenhuma referência naquela passagem indicando que ela tenha se apoiado no marido para tomar decisões. Ela é considerada competente nas decisões que toma. Seu marido se orgulha dela. Nesse caso, a visão da mulher apenas como serva e submissa é incorreta. A seguir, vamos conhecer uma sinagoga. AAAAAIA AXMS AESMS AESMS